Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Bianca Laranjeira e atualmente moro em Portugal. Mas no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês um pouquinho sobre Londres e os melhores lugares que a gente acabou comendo lá e são lugares realmente muito bons. Então é por isso que eu quero dar essas dicas aí pra vocês. E gente, não repara muito aqui no meu cenário hoje porque eu coloquei essa manta aqui no meu sofá porque é um sofá muito gelado, né? E aí pra ficar encostando aqui é horrível. Mas antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir pra você se inscrever no canal, se você ainda não seja inscrito, deixar o seu like, depois comentar se você gostou dessas dicas, compartilhar e também nos seguir nas redes sociais. E agora, bora pro vídeo! Bom, gente, não tivemos muito tempo lá em Londres, tá? Foi coisa de três dias que ficamos lá. E Londres é gigante, gente. Tem muita coisa pra conhecer, tanto de passeio quanto de lugares pra poder comer, porque tem muito, muito lugar legal e principalmente tem muitas opções também. Mas hoje eu quero falar pra vocês sobre três restaurantes que a gente foi e a gente gostou bastante. Então por isso que eu quero recomendar eles pra vocês aqui também. E o primeiro restaurante que eu quero falar pra vocês é mais uma cafeteria em si, né? Ele não é bem um restaurante-restaurante. Mas se você quiser ir lá pra tomar um café da manhã ou um café da tarde, por exemplo, ou sei lá, de repente passar lá e tomar um lanche, eu vou recomendar pra vocês o Black Sheep Coffee, que a gente... Foi assim, um achado e foi muito bom. A gente gastou coisa de 20 libras, mais ou menos, duas pessoas. E a gente comeu muito bem, gente. O restaurante é super legal, super agradável. E a comida, principalmente, é muito boa. E a gente foi lá pra tomar o café da manhã. A gente acabou indo em um que tem perto da St. Paul's. Eu vou deixar aqui o endereço até pra vocês. Mas também tem outros espalhados pela cidade. Eu acredito que a qualidade deva ser bem parecida ou igual até, né? Mas esse que a gente foi, tava muito, muito bom. E é por isso que eu recomendo pra vocês. O segundo restaurante que eu quero falar pra vocês é sobre o Five Guys. Não sei se vocês já ouviram falar sobre eles, que são os cinco irmãos, e eles decidiram aí criar essa rede de hamburgueria. Se eu não me engano, só tem no Reino Unido e também nos Estados Unidos. E a gente nunca tinha comido nesse lugar. E a gente simplesmente se apaixonou no lanche, porque é muito, muito bom. Ele lembra muito um McDonald's ou um Burger King aí da vida. Só que assim, na minha opinião, eu achei o lanche mais caseiro, assim, sabe? Não tão industrializado, né? Digamos assim, quanto do McDonald's e do Burger King. Eu achei ele muito mais gostoso. E ainda por cima, o lanche vem duas carnes, gente. É muito grande o lanche. E aí você escolhe o que você quer comer. E também depois tem as opções, né? Do que você quer colocar ou quer tirar do seu lanche também. No Five Guys, dois lanches desse, né? Que já vem com batata. Só a bebida que você paga parte. A gente pagou coisa de 32 libras, eu e o Lucas. Porque cada lanche custou, se eu não me engano, foi 11 euros, uma coisa assim. E aí mais as bebidas, né? E aí deu esse valor de 30, 32 libras. É um preço muito ok, porque a gente comeu muito, muito bem. E, gente, o lanche, além de ser muito gostoso, vem muito grande e vem muita batata, gente. É assim, surreal, muita batata mesmo. E o sabor da batata também é muito bom. Dizem que é a batata de lá. E tava tudo delicioso. Então, assim, eu recomendo vocês também irem provar o lanche do Five Guys. Que pra mim é nota 10. E o terceiro lugar que eu quero falar pra vocês é lá na Chinatown. Que é uma rua, assim, que só tem basicamente loja de chinês mesmo. E aí, assim, gente, na Chinatown é sempre muita gente. E muita fila pra fora dos restaurantes, porque a galera fica esperando pra poder entrar. E logo no comecinho da Chinatown, a gente encontrou um com preço muito bom. Que foi 14 libras por pessoa. E era buffet livre. Então, você comia à vontade. A gente pagou só 14 libras. E, assim, foi muito rápido pra gente entrar lá. Na verdade, a hora que a gente chegou não tava com fila. Mas tinha gente ainda lá dentro. E a gente esperou coisa de 10 minutos, mais ou menos. Mas como o restaurante é grande. Ele tem piso tanto em cima quanto embaixo. Você não precisa esperar tanto na fila. E, assim, a comida é muito boa. A gente foi super bem atendido também. E você só paga a parte a sua bebida. Lá a gente também gastou coisa de 30, 35 libras. Por conta também da bebida à parte. Mas é um lugar muito bom. Que a gente gostou bastante. Por isso, eu também vou recomendar aqui pra vocês. Se eu pudesse, gente, eu voltaria nesses mesmos lugares de novo pra eu comer. Principalmente lá no Five Guys. Porque eu gostei muito do lanche. Mas como a gente teve pouco tempo, não deu pra repetir algumas refeições. E os outros lugares que a gente foi comendo, assim, durante o dia, gente. Foi os lugares, assim, cafeterias que a gente foi encontrando. E aí foi comprando, assim, um chocolate quente, um café. Não foram restaurantes específicos. Então, por isso que eu trouxe pra vocês só os que a gente realmente gostou bastante. E o preço também foi muito legal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver também algum restaurante pra indicar pra gente, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o seu like aqui embaixo. Compartilha esse vídeo. E também nos siga nas redes sociais. E um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho